Crédito Banco do Brasil. Pensando bem dar. Baixe o aplicativo. Oferece Bom Dia Brasil. Olá, bom dia. A Polícia Federal está nas ruas em três estados para prender a cúpula do setor de transportes do Rio. Empresários de ônibus são acusados de pagar mais de 200 milhões de reais em propina em troca de vantagens para as empresas. Ontem à noite foi preso no aeroporto o maior empresário de ônibus do estado, com passagem só de ida para a Europa. A Polícia Federal suspeita que Jacob Arata Filho ficou sabendo da operação e tentava fugir. E você vai ver também como operava a maior quadrilha de fraudes em concursos do país. Áudios e depoimentos exclusivos escancaram o esquema. Os golpistas usavam técnicas de espionagem para transmitir as respostas para os candidatos. Brasília espera para quarta-feira a defesa do presidente Michel Temer, acusado de corrupção pelo procurador-geral. E o Palácio do Jaburu, uma das residências oficiais da presidência, ganhou um muro verde, que não deixa ver quem entra e quem sai. A rotina surreal do deputado presidiário, que passa a noite na cadeia e dá expediente durante o dia no Congresso Nacional. As farmácias do Rio começam a vender hoje o teste rápido para detectar o vírus HIV. Dá para fazer o exame em casa e o resultado sai em 15 minutos. A crise fecha cinco dos principais parques de Minas Gerais. Está faltando dinheiro para pagar vigilantes e guias. A Caixa Econômica antecipa o saque das contas inativas do FGTS para mais um grupo de trabalhadores. A partir de sábado, tem plantão nas agências. E mais um papelão de Donald Trump. O presidente postou imagens de um ataque explícito à imprensa livre. O Corinthians volta a vencer pelo placar mínimo, apesar dos esforços do goleiro do Botafogo. E aumenta a vantagem no Brasileirão. E o Flamengo empurra o São Paulo para a zona do rebaixamento. Esses são os nossos destaques. Hoje é segunda-feira, dia 3 de julho. O Bom Dia Brasil está começando agora. A gente começa essa edição com informações do Rio, porque a Polícia Federal está na rua para prender a cúpula do setor de transportes do Estado. Ana Luísa, os policiais estão em busca de oito suspeitos de participação no esquema que pagava propina a políticos para beneficiar empresas de ônibus. Essa quadrilha movimentou R$ 260 milhões. O repórter Paulo Renato Soares tem detalhes dessa operação da polícia, que é um desdobramento da Lava Jato. Bom dia, Paulo Renato. Bom dia, Chico. Ana, bom dia a todos. A Polícia Federal está cumprindo oito mandados de prisão agora de manhã aqui no Rio de Janeiro, também em Florianópolis e Curitiba. Nós acompanhamos o trabalho dos policiais aqui no bairro da Lagoa, na zona sul do Rio, porque aqui neste prédio, em um dos apartamentos, mora Lélis Marcos Teixeira. Ele é o presidente da FETransport, a Federação dos Transportes, que reúne as empresas de ônibus, os sindicatos patronais. As empresas são acusadas de pagar propina no valor de R$ 260 milhões a políticos e também a fiscalização, aos departamentos de fiscalização para que as empresas fossem beneficiadas. Lélis Marcos Teixeira já tinha sido levado para depor em março, numa outra operação da Lava Jato. São oito mandados de prisão sendo cumpridos agora de manhã e um foi cumprido ontem. Jacó Barata, filho de Jacó Barata, que é considerado o rei das empresas de ônibus no Rio, foi preso no Aeroporto Internacional do Galeão. Ele estava com uma passagem só de ida para Portugal e passagem só de ida, a Polícia Federal considera que ele estava tentando fugir. Temos informações também de uma prisão em Florianópolis de Rogério Onofre, ex-presidente do DETO, departamento de fiscalização. Só ele teria recebido R$ 40 milhões em propina. José Carlos Lavoura, conselheiro da FETransport, essa federação que reúne as empresas de ônibus, estaria em Portugal. Portanto, a Polícia Federal está avisando a Interpol. Chico e Ana. O que, Paulo Renato, a qualquer momento a gente volta com outras informações com você aí. Agora, a parte dessa operação teve que ser antecipada para ontem à noite, com a prisão do empresário de ônibus, o Jacó Barata, filho de quem a gente falou agora. A Polícia Federal descobriu que ele tinha, portanto, uma passagem com voo só de ida para Portugal. E, claro, ficou suspeita. Isso ficou sob suspeita e ele parece que sabia da operação e tentava, então, fugir. Jacó foi preso no saguão de embarque do Aeroporto Internacional do Rio. E os investigadores encontraram com ele o documento de quebra de sigilo bancário dele e dos outros suspeitos da operação. A reportagem é do Arthur Guimarães, Leslie Leitão e Mônica Teixeira.